Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para gravar uma resenha para este canal que vai ser do livro Misery, do Stephen King. Bom, eu conheço essa história tem um tempinho já, não o livro, mas o filme, e eu vou falar sobre os dois com vocês, tanto o livro quanto o filme. Esse livro aqui apareceu em algum unboxing do canal do ano passado e devo dizer que comecei a ler o Stephen King com o pé direito. Enfim, vou dar um resumo para vocês da história e depois falar as minhas impressões. Esse é um livro que foi lançado em 1987 e que vai contar em terceira pessoa, pelo ponto de vista do protagonista, a história de Paul Sheldon, um escritor aí super famoso, que está no auge da carreira, bem rico, e que acabou de escrever Carros Velozes, um livro que destoa bastante da série que o fez famoso, que é a série com a protagonista Misery. E após terminar de escrever Carros Velozes, o Paul começa a beber champanhe, Dom Perignon, deve ter pronunciado errado com certeza, e ele continua bebendo enquanto ele dirige para Nova York, que é onde ele mora, porque quando ele estava para terminar os livros, ele ia para uma cidadezinha e ficava lá até terminar o livro e comemorava sempre bebendo esse champanhe. Só que o que acontece é que está tendo uma tempestade de neve, e daí ele vai sofrer um acidente. E quem resgata o Paul é a fã número um dele, a Anne Wicks, e ela vai cuidar dele com as coisas que ela tem em casa, porque ela é uma enfermeira que não está exercendo a profissão mais no momento. E daí o que acontece é que o Paul vai estar lá sendo cuidado por ela, só que ele vai perceber que tem alguma coisa errada, e depois ele vai chegar à conclusão de que ele está sendo mantido prisioneiro. E o que acontece é que a Anne é a fã número um dele, do Paul, por causa dos livros com o protagonista Misery, só que ela ainda não lê o último livro que o Paul escreveu, no qual ele mata a protagonista. E isso, quando ele fez isso, ele ficou bem feliz, porque ele estava cansado de trabalhar nessa série, por mais que ela tenha dado a ele muito dinheiro, porque agora ele quer se dedicar aos seus livros de verdade. E a Anne consegue finalmente comprar o último livro que o Paul escreveu da série Misery, que é O Bebê de Misery, e fica extremamente revoltada quando descobre que ele matou a sua amada protagonista no final. Então, ela obriga o Paul a escrever um livro novo, no qual ele ia ter que dar um jeito de ressuscitar essa personagem, e esse ia ser um livro exclusivo da Anne, que só ela teria. E é a partir daí que as coisas vão realmente se complicar para o Paul, porque ele está sendo mantido prisioneiro, e ele sabe que não vai sair dessa situação de uma maneira fácil, porque a Anne não é uma pessoa fácil. Basicamente, ela é muito louca e extremamente má, e ela vai usar das mais diversas artimanhas para persuadir o Paul a fazer todas as suas vontades. E eu só vou contar para vocês até aí. E bom, eu quero falar sobre o filme e sobre o livro. Começando falando sobre o filme, que foi o meu primeiro contato com essa história, eu quero dizer para vocês que o filme e o livro são extremamente diferentes, porque o filme, gente, é mil vezes mais suave nas coisas que a Anne faz do que o que acontece aqui no livro. O livro tem muito mais gore, muito mais violência, e o filme acabou focando mais no suspense mesmo. Eu assisti ao filme tem alguns anos já, e na época que eu assisti eu fiquei apaixonada por ele, porque eu sou muito fã de suspense, e isso é algo extremamente bem trabalhado na adaptação. E eu pensei, poxa, se eu gostei tanto do filme, o livro vai ser melhor ainda. E eu posso dizer para vocês que eu não estava enganada quanto a isso. Mas eu devo dizer para vocês que eu revi o filme depois de ler o livro, e que a sensação que eu tive, gente, foi de que o filme era fraco. Isso me deixou muito triste, porque eu gostava muito dele antes. Mas é aquela história, sabe aquele clichê de que o filme é sempre melhor que o livro? Então, é o que vai acontecer aqui. E bom, sobre a leitura, eu amei cada segundo dela, eu fiquei extremamente envolvida com esse livro, eu queria ler o tempo inteiro. E fiquei me perguntando por que eu nunca li nada do Stephen King antes. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita dele, o trabalho dele. E eu acho que eu comecei com o pé direito, porque esse é um livro simplesmente maravilhoso. E se você não leu o Stephen King, gente, leia, sabe? Não faça que nem eu, que eu tinha um pé atrás, porque eu pensava que ele só escrevia terror. E eu descobri que não é bem isso. Ele tem outras obras que saem um pouco desse âmago. Então, se você é que nem eu, meio medroso assim para coisa de terror, se arrisque em outros livros dele. Porque com certeza você vai encontrar uma obra que vai te cativar, porque a escrita dele é muito fluida, e ela realmente prende a atenção do leitor. E bom, eu já comprei outro livro do Stephen King, que apareceu inclusive aqui no unboxing, que foi o novembro de 63. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de comprar mais um livro dele, que é o Billy Summers, que foi recomendado para mim em algum vídeo, acho que em um dos vídeos, talvez até o que eu mostrei esse livro de unboxing, uma pessoa me recomendou o livro do Stephen King. E eu segui essa recomendação e comprei esse livro hoje lá, peguei um cupomzinho de desconto. E estou super ansiosa também para ler ele, ler o novembro de 63, porque, gente, Stephen King é maravilhoso, sabe? Agora eu entendo porque as pessoas gostam tanto desse autor, e eu estou bem feliz de ter entrado nesse fã-clube dele agora, né? Enfim, pessoal, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para mim, vai me ajudar bastante na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente está sempre falando sobre livros, mangás, doramas e HQs. Então, se você gosta de alguma dessas coisas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!